Música Boa noite galerinha das fábricas de cultura Meu nome é Matheus Cavalcante pra quem não me conhece E a gente tá começando mais um Boa Noite Fábricas Programa é esse que a gente te apresenta junto com a Melena Teruel E junto com os meninos do som, o Douglas e o Eduardo Que inclusive eles já vão aproveitar esse momentinho aqui E fazer o somzão deles pra vocês Então vamos conferir galera Fala galera, eu sou o Douglas Lopes, técnico de som das fábricas de cultura Salve galera, aqui é o Eduardo Paes falando E vamos de samba Vamos lá? Bora Um, dois, três e... Música Aquilo que era mulher Pra noite acordar cedo Saia da cama na ponta do pé Só te chamava a tarde Sabia seu gosto Na bandeja café Chocolate, biscoito, salada de frutas Suta de mamão O almoço era filé mignon O arroz era grego, a batata corada, o vinho do pão O jantar era o mesmo, a fatura é com almoço E ainda tinha opção É, mas eu molho, ela dispensou você Chegou em casa outra vez, doidão Brigou com a preta sem razão Quis comer arroz doce com o diabo Botou sal na batata do pão Botou sal na batata de limão Deu lavagem ao macaco Banana pro pão, pôs e cacete Sardinha ao cachorro, cachaça pro papo Entrou no chuveiro, te pedo sapato Não queria papo Foi lá no porão Pegou três oitão Deu tiro na mão do próprio irmão Que quis te segurar Eu consegui te desamar Pois não vou de novo Lula na janela Chegou de fundo, apagou a vela Cantou a viúva Mulher de favela Deu um beijão É que o bicho pegou A polícia chegou O coro levou E cana entrou Ela não te quer mais Bem feito Aquele que era mulher É vagabundo Se livrude Chora na cama Quero dar quente Boa noite, galera Meu nome é Milana Teruel Estamos começando mais um Boa Noite Fábricas Essa semana Prontinho Vamos que vamos então Bater aquele papo Hoje às 13 horas Nós tivemos a hora do filme A Ana Cabalcante falou pra gente Um pouquinho sobre Deu algumas indicações Sobre os 10 melhores filmes De aventuras Espaciais Galera Tá uma lista Maravilhosa Pra quem curte Esses filmes aí Do espaço Tudo Tá muito 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 legal Tá Então vão lá conferir Essa lista maravilhosa Que ela preparou pra gente Então ó Surpinho pra beber Às 15 horas Nós tivemos Fecha de gospel É o Vivaço Com o Dani Apresentando pra gente Teve como convidada A Thaís Thaís Eduarda Empreendedora Cantora Maravilhosa Moradora Moradora Às 16h Dá pra você assistir Agora de novo Porque a gente tá Muito bonzinho Deixou salve pra vocês Às 17 horas Tivemos Mundo Sertanês Também É o Vivaço Aí né Com o Douglas Pra chegar Apresentando pra gente Teve como convidado Vitu e Felipe Foi muito 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 legal Um bate-papo Várias músicas Maravilhosas Tá bom Então a live Também está salva Pra caso Vocês queiram assistir Tá Então Fica aí a dica Às 19h Tivemos Mais uma live Com entrevista Aí O Bruno Mendes Sempre com convidados Maravilhosos Com bate-papos Incríveis Aí pra gente Então é sempre Uma delícia Assistir essas lives E conhecer mais um pouquinho Das pessoas Que estão ali Os artistas Que estão aqui Sempre presentes Com a gente Desde o início Das fábricas Então foi muito Muito bacana mesmo Bom Essa foi a nossa Programação Antes do Matheus Entrar com as dicas Da noite Tá Vamos ouvir Mais uma música Aí Com o Douglas E o Eduardo E aí sim O Matheus Chega chegando Um, dois, três E Tua coisinha Tão bonitinha Do pai Ô coisinha Tão bonitinha Do pai Ô coisinha Tão bonitinha Do pai Ô coisinha Tão bonitinha Do pai Do seu vale ouro Todo meu tesouro Tão formosa Da cabeça Aos pés Por amando E adorando E por mais uma vez Pra agradecer A Deus O que ele fez Ô coisinha Tão bonitinha Do pai 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 Chacuosa Tão negosa Que só Me deixa Tão bonitinha Tão bonitinha Do pai Ô coisinha Tão bonitinha Do pai Ô coisinha Tão bonitinha Do pai Lá 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 Vamos lá Bom galera Agora que a Milena Já enterou vocês Sobre a nossa programação Tudo que a gente liberou Durante esse dia Maravilhoso pra vocês Pra vocês curtirem Não ficarem entediados Tá na hora da gente Tirar o télio de lado Ainda mais E comentar um pouquinho Sobre as dicas Que a gente separou Pra vocês Então bora lá A primeira dica Que a gente tem pra vocês Galera É sobre o bike tour virtual Que é um tour virtual Pra você Que tá seguindo a quarentena E arrisca Pode fazer por São Paulo Todinho Visitando vários pontos Turísticos aí Da cidade Tudo pela telinha Do seu celular O link vai tá aparecendo Aí na tela Pra vocês conferirem Tá bom galera Só dá uma acessadinha Lá bonitinha Tá rolando aí Um tour maravilhoso Em várias exposições Tá rolando na Pinacoteca Tá bom? Gratuitamente Então tours Tours virtuais Tá bom? Então acessem lá o site Pra tá aí Participando desse tour maravilhoso E a nossa terceira dica De hoje galera Eu tenho certeza Que tem bastante fã Aí do Castelo Rá-Timbo Nos assistindo Comenta aí Pra eu ter certeza E é pra gente relembrar Que ainda tá rolando O tour virtual Pelo Castelo O tour virtual Que o Miss Trouxe pra gente Aí bondosamente E vale a pena Vocês darem uma conferida Galera O link tá aparecendo Aí na tela Pra vocês conferirem E mais uma dica aí Pra vocês Pra falar Que tá rolando A exposição Queen Grantena Que O Museu da Diversidade Sexual Organizou Reuniu Várias obras Aí Enfim De vários artistas Do grupo LGBT Que é aí A mais Tá? Então tá muito 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 linda A exposição E eles disponibilizaram Aí Uma tour virtual Tá? Então acessem Um site bonitinho Que eu vou deixar Aqui pra vocês Pra Estar prestigiando Essa exposição Maravilhosa E é isso aí galera A gente vai encerrando Mais um programa Eu espero que vocês Tenham gostado Do programa de hoje Espero que a gente Tenha recheado ele De dicas Maravilhosas Pra vocês curtirem Aí durante esse período Que tá todo mundo Ocioso Entediado E é aquele negócio Né? Não se esqueçam De se inscrever No nosso canal No Youtube E sigam nossas páginas No Facebook E no Instagram Pra dar aquela força Viu? Compartilha esse vídeo Com todos os seus amigos Porque a gente faz isso aqui Com muito amor E muito carinho Deixa seu comentário Deixa seu like E é isso aí galera Eu vou ficando por aqui Tenha uma ótima boa noite Viu? Foi isso galera Espero que vocês tenham gostado Aí Da nossa boa noite De hoje Tá bom? Fiquem ligadinhos Que essa semana É semana de inauguração Da fábrica de São Bernardo Então fiquem atendos A todas as novidades Que a gente vai estar lançando Pra vocês Belezinha? Me despeço por aqui Beijo grande pra vocês Tchau tchau E até amanhã Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho